Bom, Fred, eu não gostaria de ser motivo de briga entre você e aquela moça. Se preocupe não, Estela. Aquela moça não mora mais lá em casa. Bom, cada um sabe de si. Mas eu te chamei aqui porque eu vou viajar, vou passar uns dias fora. Eu gostaria muito que você ficasse dando assistência para as crianças enquanto eu estiver fora. Ah, você vai viajar? Ah, você vai viajar?